Há possíveis soluções para a infecção pelo coronavírus. Nós temos acumulado alguns dados importantes. Eu não creio que este é o momento de nós trazermos as informações, mas certamente eu não tenho intenção nenhuma de deixar os irmãos sem essas informações, que são de grande importância, são informações das quais pode depender a vida ou a morte de uma pessoa. Então, por favor, estejam se inteirando daquilo que nós temos informado, procurado informar a todos vocês. Pai querido e amado, te agradeço, Senhor Deus, é um tremendo privilégio de estar funcionando como porta-voz da sua palavra, como aquele que vai distribuir a palavra para alimentar os corações, primeiramente o meu próprio e o coração de tantos outros que estão bondosamente parando os seus afazeres para ouvir aquilo que tenho a apresentar. Venha conosco, Senhor Deus, venha com aquele que fala, aqueles que ouvem, de maneira que esse não seja um tempo de formalidades, não seja um tempo para cumprir a tabela, não seja um tempo para alimentarmos nosso senso de religiosidade, nenhuma outra razão. Mas eu quero clamar ao Senhor, para que o Senhor fale, porque os teus servos ouvem, algum servo ouve. Eu te peço que o Senhor faça assim, eu preciso tanto ouvir a tua voz, preciso tanto que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça e a tua unção para que a tua palavra caia no nosso coração como aquela semente que caiu em boa terra e que produziu muito fruto. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bem, conforme eu tinha avisado, anunciado no último domingo, a minha intenção hoje é terminar com a exposição dessa longa série que nós temos desenvolvido intitulada A Guerra Espiritual. Mais especificamente, nós temos desenvolvido nos últimos quatro domingos, hoje é o quinto domingo, nós temos desenvolvido o último terço dessa mensagem que é uma avaliação daquilo que o nosso arco inimigo, o diabo, Satanás, ele faz, ele intenta fazer para vencer esta guerra. Eu quero contar para vocês hoje alguns fatos que têm levado, na minha melhor lembrança, toda menção de uma frase como essa, Jesus derrotou Satanás na cruz, ela gera, gerava nos tempos em que a igreja estava cheia de pessoas reais e não bancos vazios como nós temos hoje, gerava sim um certo aleluia no meio do povo, uma certa expressão de louvor, o que é muito bom, eu não creio que haja nenhuma expressão mais apropriada do que um brado de glória a Deus pelo fato de que Jesus já derrotou Satanás na cruz do Calvário. Mas, por causa do meu ceticismo natural, eu gostaria de entrar no mérito dessa questão, porque não somente para satisfazer o meu ceticismo, mas porque a palavra de Deus, ela nos dá as razões pelas quais, os fatos que nos levam a concluir que Jesus derrotou Satanás quando ele morreu lá na cruz. Nós vamos compartilhar com os irmãos, primeiramente, o fato de que este sempre foi o plano de Deus, este sempre foi o plano de Deus de derrotar o inimigo através da morte de Jesus. Aos nossos amados bereanos, que eu não sei quantos são ou quem são, mas imagino que são, eu quero ir dando aí as passagens bíblicas, onde vocês poderão depois conferir a verdade que nós estamos anunciando. Lá em Apocalipse 13, nos textos de 7 e 8, quando ele nos conta sobre o poderio crescente do anticristo e a situação tão difícil que a terra viverá, ele nos conta que ele será adorado por aqueles que habitam na terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que aqui é chamado o livro do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Existe, assim, uma grande situação de dificuldade de entender esse versículo, mas eu quero me limitar a dar o dado para os irmãos, de que no intento de Deus, Jesus, ele não morreu há cerca de dois mil anos atrás, mas no intento de Deus, ele já considerava Jesus como tendo sido morto desde a fundação do mundo. A tradução diz, desde antes da fundação do mundo. O que quer dizer o seguinte, que Deus na sua onisciência, ele sabia que haveria queda do homem e pelo seu grande amor, pelas suas criaturas, ele propôs no seu coração criar uma forma de salvação e essa salvação teria que ser uma morte expiatória, isto é, alguém tomando uma posição de substituto dos pecadores que condenados à morte eterna e esse substituto foi Jesus, aqui chamado o cordeiro que foi morto. Então, desde a fundação do mundo, não apenas há dois mil anos atrás. Em Gênesis capítulo 3, versículos 14 a 23, para os berianos, ele faz a referência ao fato de que quando o Senhor Deus, ele confrontou o primeiro homem, a primeira mulher com o seu pecado e confrontou então a serpente que era aquela que incorporava Satanás, ele diz que haveria então inimizade entre a serpente, entre Satanás e a mulher e entre a sua descendência, a tua descendência, Satanás, e a sua descendência, a descendência da mulher. E esta, a descendência, não os descendentes, o descendente da mulher, Satanás, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira referência então que é feita numa forma de diálogo, não só de uma forma de intenção no coração de Deus, a primeira referência que é feita ao fato de que Jesus veria para derrotar o inimigo, aqui incorporado numa serpente, ele diz, ele vai esmagar a tua cabeça, ele vai ferir a tua cabeça e você vai picar o calcanhar dele, vai causar então alguma forma de dor, se referindo então àquilo que Jesus faria na cruz. Mais adiante, nesse mesmo texto, no versículo 21, o Senhor nos diz que ele fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu, isto logo antes da sua saída do paraíso, nós já vimos isso algumas lições atrás, então esta referência, a primeira morte que existiu de um ser na terra, essa morte foi executada pelo próprio Deus de um animal com o qual ele, com cuja pele ele vestiu o homem e a mulher, a sua nudez, ele nos conta então isso como uma revelação profética daquilo que Jesus faria por nós pecadores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vou resistir o desejo de ler aquilo que o Senhor revela lá no terço final do Velho Testamento, em Isaías 52 e 53, quando de uma forma profética, cerca de setecentos e alguns poucos anos antes da vinda de Jesus à terra, o Espírito Santo profetiza através do seu servo Isaías, dizendo, eis que o meu servo, Deus dizendo, procederá com prudência, ele será exaltado e elevado e muito sublime. O seu aspecto estava tão desfigurado, quem deu crédito a nossa pregação? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, porém, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas, na realidade, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os que da sua geração eram presentes, considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uma passagem que não dá para nós não fazermos referência a ela, sempre que falamos sobre a grande obra de redenção que Deus fez, porque a figura central está aqui descrita, mesmo antes que viesse a existência como um homem, como de fato ele veio 700 anos depois, dessa profecia ter sido proferida. Muito bem. Quando Jesus, o seu nascimento foi anunciado, aos seus pais humanos, a história é longa, eu vou me referir apenas a um versículo, que está no texto entre Mateus 1, de 18 a 21. Essa nota tão valiosa, ela é apresentada a José pelo anjo Gabriel, e ele diz assim, a respeito de sua mulher Maria, que estava grávida pelo Espírito Santo, ela dará luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o significado do nome Jesus, aquele que salva dos pecados, aquele que destrói a obra do inimigo, que quer matar, roubar e destruir, cujo agente é o pecado. Jesus é o salvador dos pecados. No nosso trecho, tão conhecido nosso, Jesus foi anunciado por João Batista, quando veio às águas do Jordão, e João disse a seu respeito, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E mais adiante, 1 João capítulo 3, versículo 8, ele diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Romanos 4, 24 e 25, nos diz, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitado para a nossa justificação. Queridos, isso é de um peso tão grande, tão grande na nossa compreensão do fato de que Deus, o que Ele realmente valoriza como o nosso grande problema, não é a sua enfermidade, a sua necessidade financeira, não é o seu relacionamento partido com esta ou aquela pessoa, não que Ele desvalorize essas coisas, muito pelo contrário. Estas são áreas onde Deus age favoravelmente a nós, para que a sua bondade nos comova, mova as nossas entranhas, a nos arrependermos dos nossos pecados. Porque é somente através do arrependimento dos nossos pecados, que é dado por Deus, ao recebermos submissamente, sim Deus, o Senhor tem razão, eu tenho pecado contra o Senhor, estou errado, e eu creio que o Senhor mandou Jesus, para substituir-me, no que concerne a penalidade eterna, que eu viria a sofrer. Esta é a grande derrota que Jesus infligiu sobre o que tinha controle sobre a morte, que era Satanás. Deixa eu ler algumas outras referências para vocês. Todos nós sabemos que Jesus obteve vitória sobre Satanás lá no deserto, onde Ele foi tentado. Mas nada se compara com a derrota definitiva que Ele infligiu sobre Satanás, lá na cruz do Calvário. Preste atenção nesse texto. Visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também Ele, Jesus, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte, derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida, sujeitos à escravidão. Este texto é tão profundo, e Ele nos fala de uma forma, Hebreus 2, 14 e 15, que Jesus, Ele experimentou tudo o que eu e você experimentamos, em termos de sermos expostos às más inclinações da nossa carne, em termos de sermos expostos aos ataques que provém desse mundo tenebroso em que vivemos, e aos ataques de Satanás. Jesus experimentou todas as coisas, e portanto, Ele foi colocado na mais alta posição pelo Senhor. Ele foi aquele, aquela figura da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que veio, que foi incorporado em forma humana, e experimentou a morte, sem ter feito nenhum pecado. Ele morreu, para que Ele nos substituísse naquela cruz, e dessa maneira, nos livrasse das garras do inimigo, que é referido nesse trecho, como aquele que tinha o poder da morte. Ao fazer isso, Colossenses 2, um trecho triunfante, de 13 a 14, nos diz, que Ele nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Jesus, ao perdoar-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívidas, que havia contra nós, individualmente, cada um de nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Esse escrito de dívida, Ele o removeu do meio de nós, e Ele o cravou na cruz, tendo despojado os principados e potestades, os demônios, Satanás e seus asseclas, tendo despojado a eles, das nossas vidas, que eles tinham em suas mãos. Vocês entendam bem esse texto, Satanás nos tinha como prisioneiro, ele era aquele que ia determinar a nossa morte, ele ia ser aquele que ia determinar o nosso fim eterno, a separação de Deus, e nós nada podíamos fazer, eu nada podia fazer, e nem você, porque nós não podemos deixar de gerar naturalmente, aquilo que a palavra de Deus chama pecado. Nós somos fontes de pecados, somos pecadores não porque cometemos pecados, mas porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Não é verdade isso, você não sente assim ao seu respeito, mas o Senhor como que nos arrebatou das mãos do inimigo. Ele o derrotou, arrebatando todos aqueles que estavam em suas mãos, que eram nós, toda a humanidade, e Ele tomou as nossas culpas, as nossas dívidas, e Ele as riscou, Ele as apagou com o seu sangue, e a cravou na cruz do Calvário. A figura é de Jesus como sendo aquele que leva a nossa condenação sobre Ele. Que coisa tremenda, digno de nós darmos um glória a Deus, aleluia, digno de nós louvarmos a Deus, por esta tão grande salvação. E essa é a razão porque Satanás odeia tanto a cruz de Cristo, porque lá ele foi derrotado, e ele não tem mais autoridade sobre nós, o que ele tinha antes. Como o sangue de Cristo representa tão nitidamente essa verdade, em Apocalipse 12, a palavra do Senhor nos diz, já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus acusava dia e noite, e eles, nossos irmãos e nós, o venceram pelo sangue do Cordeiro, eles os venceram, aqueles que vencerão, aqueles que herdarão a vida eterna, o farão, porque eles venceram ao inimigo, pelo sangue do Cordeiro, derramado na cruz por nós. Vejam só a advertência que ele dá no último versículo 12 do capítulo 12, ele diz assim, mas ai da terra, ai do mar, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. e isso nos conta este cuidado que nós temos, em termos que conhecer quais são as peripécias, quais são as atitudes, quais são as ações do inimigo, nós precisamos conhecê-lo, porque ele é o nosso arco inimigo, ele é aquele que tem grande ira contra o ser humano, ele é aquele que sabe que a sua condenação já foi decretada, ele não tem muito tempo e ele deseja destruir, destroçar a obra de Deus. E a nossa posição é como de participantes nesta guerra, esta guerra espiritual. Deixa eu dizer alguma coisa para vocês rapidamente, parece que nós estamos à mercê de um ser tão mais poderoso que nós, isto é uma meia verdade, na realidade, existe um ser, seres muito mais poderosos que nós, nós temos falado sobre eles, demônios e satanás, durante essas cinco últimas semanas, e eles existem, nós não podemos e não devemos negar a sua existência, muito embora isto seria assim, visto como uma, com grande satisfação por satanás, quando alguém não crê na palavra de Deus, ou não crê na sua existência e tudo mais, e nós já falamos a este respeito. mas nós, que, esta é uma palavra que apenas metade é verdadeira, porque isso ficou meio ruim, apenas, esta expressão, ela é apenas, meio verdadeira, metade dela é verdadeira, de que o inimigo é forte, é poderoso, mas a outra metade, ela não é real, nós não estamos à mercê do inimigo, pelo contrário, a palavra de Deus, nos oferece todas as razões, para crermos, e esta é a minha finalidade, nos próximos minutos, mostrar para vocês, que Jesus, Ele mesmo, oferece, a todos os crentes, autoridade, de repreender, e de expulsar, demônios, a expulsão de demônios, foi, uma das características, mais marcantes, do ministério terreno de Jesus, e nós vamos ver aqui, que Ele a transmitiu, para os seus seguidores, nós já falamos a respeito, do fato, de que Ele transmitiu, aos doze discípulos, quando Ele diz, a palavra nos diz, em Lucas 9, 1 e 2, que Ele reuniu os doze, deu-lhes poder e autoridade, sobre todos os demônios, e assim por diante, aos setenta, que voltaram de pregar, a palavra de Deus, nos vilarejos e cidades, voltaram tão felizes, dizendo, Senhor, em teu nome, até os demônios, se nos submetem, mais adiante, nós vemos, outros servos do Senhor, cujos nomes, não são mencionados, e que andavam, e que no nome de Jesus, expulsavam demônios, e nós vemos, mais adiante, o diácono, Filipe, em sua visita, à cidade de Samaria, sendo usado por Deus, onde as multidões, o escutavam unânimes, e aquilo que Ele dizia, e saiam do povo, saiam deles, muitos, saiam de muitos processos, os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos, foram curados, pelo que houve grande alegria, naquela cidade, então você vê, que o poder de Jesus, agora falando sobre Filipe, Jesus já havia, partido da terra, da sua forma, física, humana, já estava sentado, à destra de Deus, onde se encontra, e agora, o Espírito Santo, de Deus, que fica, como representante, da trindade, habitando, na vida, dos seus servos, e servas, ele os autoriza, ele lhes dá poder, para fazer aquilo, que nós vemos, na vida de Filipe, e nós vemos aqui, na vida de Paulo, também, uma vez, Paulo estava, na sua primeira viagem, missionária, estava em Chipre, e ele chegando ali, ele encontrou-se, com um homem, muito sábio, um homem de autoridade, um proconso romano, por nome, Sérgio Paulo, e esse homem, se interessou, pelo evangelho de Jesus, ele queria conhecer, está em Atos 13, de 4 a 12, ele queria ouvir, a palavra do Senhor, mas existia, um certo homem, chamado Elimas, que era um encantador, que tinha uma influência, sobre, o proconso, Sérgio Paulo, e ele resistia, a Paulo, a forma como ele fazia, não sei se fazia barulho, se ficava interrompendo, se levantava a mão, se ele aprontou, o que ele pôde, para evitar, que aquele homem sincero, que desejava inclinar os ouvidos, e ouvir a palavra de Deus, ele, por ação, do inimigo nele, ele bagunçou, aquilo que, Paulo poderia, desejava fazer, que era transmitir, a mensagem, para o proconso, Sérgio Paulo, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, isso não é a força de Paulo, é a força do, do poder do Espírito Santo, fitando os olhos nele, Elimas disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter, os caminhos retos do Senhor, agora, eis a mão do Senhor, sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo, e o proconso, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se, da doutrina do Senhor, sempre assim, o inimigo, quer atrapalhar, e leva o tiro, sai pela culatra, não existe como se opor, ao grande, vitorioso, evangelho, de Jesus, numa outra situação, vejam só, o inimigo se, transveste, de alguém, associado, aos apóstolos, que estava anunciando, a palavra do Senhor, em Filipe, e lá, então, havia esta moça, que vinha, após o grupo, de evangelistas, Paulo, o principal do grupo, dizendo, são servos, do Deus Altíssimo, estes homens, que vos anunciam, um caminho, de salvação, e fazia isso, por todos os dias, muitos dias, eu diria o seguinte, se, qualquer avaliação, superficial, daquilo que estava acontecendo, levaria as pessoas, a crer assim, poxa, essa moça, está ajudando no evangelismo, aí, olha, que moça boa, que moça, tão cooperadora, mas, o Espírito de Deus, falou diferente, ao coração de Paulo, as intenções, de Satanás, cujo título, é o pai da mentira, ele é o enganador, dos irmãos, ele tinha outros planos, aparentemente, se associar, em aprovação, superficial, aquilo que estava sendo anunciado, e Paulo, então, perturbado, voltou-se, e disse ao Espírito, eu te ordeno, em nome de Jesus, Jesus Cristo, que saias dela, e na mesma hora, o Espírito, saiu, vejam só, que coisa, e na terceira viagem, eu peguei um exemplo, de cada viagem missionária, Elimas, na primeira viagem, a, a, a pitonisa, ou a, adivinha, de Filipos, na segunda viagem, na terceira viagem, vejam a graça de Deus, durante os três anos, de ministério, que Paulo executou, lá na cidade de Éfeso, e a palavra nos diz, em Atos 19, de 11 a 16, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres, extraordinários, de sorte que lenços e aventais, eram levados do seu corpo, aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saiam deles, os espíritos malignos, autoridade e poder, do Espírito Santo, dado aos seus servos, investidos, dessa autoridade, dada pelo Espírito Santo, eles executam, as obras do Senhor, o poder para, expulsar demônios, ele é, uma marca, na realidade, dos crentes em Jesus, ou deveria ser, se, nós buscássemos, e devemos fazê-lo, a graça do Senhor, para que, se o Senhor, deseja nos confrontar, com situações, onde existem, espíritos malignos, espíritos imundos, de Satanás, demônios, para que, nós possamos, então, nos, revestir, do poder de Deus, e executar, essa função, que é típica, de discípulos, do Senhor Jesus, que é o que nós somos hoje, no ano de 2020, vejam só, em Marcos 16, esse é o fechamento, do evangelho de Marcos, Jesus dizendo, aos seus discípulos, e de por todo o mundo, e pregar o evangelho, a toda criatura, vejam bem, quem for, crer, e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, e estes sinais, acompanharão, aos que crerem, estes sinais, acompanharão, as pessoas, que, crerem na palavra de Jesus, que se tornarem, seguidores de Jesus, como você, que me ouve, muitos de vocês, como eu, estamos seguindo a Jesus, desde o dia, que cremos, na sua palavra, e fomos salvos, pelo sacrifício de Jesus, então, estes são os sinais, que devem nos acompanhar, estes são, essas são as disposições, aquilo que Deus coloca, a nossa disposição, para que nós caminhemos, como ele caminhou, como seus discípulos, da antiguidade caminharam, e ele diz, são estes os sinais, eles, em meu nome, expulsarão demônios, e ele segue, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, e porão as mãos, sobre os enfermos, e estes serão curados, tantas coisas, para nós, avaliarmos, de uma forma mais profunda, tantas coisas, que me leva, a esta, a esta inclinação, de mirar-me, no espelho, da palavra de Deus, e dizer, ó Senhor, eu estou aquém, desses teus planos, os planos, que o Senhor, preparou tão carinhosamente, para os seus discípulos, como eu, humildemente, posso me chamar, e estou aquém, ó Pai, me dá a sua graça, eu quero conhecê-lo, mais, eu quero andar, mais junto, do Senhor, vejam só, Paulo, dizendo, para os servos, e servas do Senhor, na igreja de Roma, que o Deus da paz, em breve, eles passando por, situações da vida, mergulhados, nessa mesma guerra espiritual, em que nós estamos, ele diz, o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás, debaixo dos vossos pés, fazendo alusão, aquilo que Jesus, já fez, na cruz do Calvário, ele já executou, mas no dia a dia, Satanás, que ainda se encontra presente, procurando, criar dificuldades, para os servos do Senhor, ele, é bom, que nós saibamos, que pela graça de Deus, o servo, e a serva do Senhor, poderão, derrotá-lo, porque a nós, foi dado, este poder, pela promessa, do nosso, grandioso Deus, esse texto, magnífico, de 2 Coríntios, 10, de 3 a 6, nos diz, como que nós, podemos derrotar, o inimigo, nós que andamos, nessa debilidade, na nossa carne, como, como, ele fala assim, embora nós andamos assim, sim, em debilidade, nós não militamos, isto é, nós não lutamos, a nossa luta, vossa, vocês, eu, crente-se em Jesus, a nossa luta, não é de acordo, com as possibilidades, da nossa carne, e aí, tantos de nós, cometemos, tanto engano, porque, as vezes, nós pensamos, que a solução, para a nossa frieza espiritual, está, em lermos um livro, ou, a solução, para a nossa, improdutividade, de frutos, que glorifiquem, o nome do Senhor, está, em fazermos um curso, e outras coisas assim, não que seja, não seja bom, ler um livro, ou fazer um curso, isso, isso tudo, são recursos da graça, muito bom, mas o Senhor, é claro, ao dizer, que, nós, não, militamos, segundo a carne, a nossa vitória, as armas, da nossa luta, da nossa milícia, não, são carnais, elas, são, poderosas, em Deus, para a demolição, de fortaleza, derribando, destruindo, argumentos, e toda a pretensão, que se ergue, contra o conhecimento, de Deus, e levando, cativo, todo o pensamento, a obediência, a Cristo, é aqui, que está, a grande, explicação, que Deus, nos dá, a respeito, dessas, armas, que Deus, deixa, para, que nós, como cooperadores, de Deus, estejamos, atacando, a palavra do Senhor, nos diz, que as portas do inferno, não resistirão, contra as investidas, da igreja, essa boa forma, de trabalharmos, este verso, a igreja, de encontro, a igreja, resgatando, o povo de Deus, resgatando, aqueles, que estão presos, pelas, pelas garras, nas garras, do inimigo, porque as nossas armas, aquelas, que Deus nos deu, as suas promessas, cumpridas em nós, elas, de fato, são, muito, poderosas, ninguém, pode dar glória, ou receber glória, ou querer glória, por algo, que tenha feito, se há algo, de bom, se há algo, que revelou, o poder de Deus, em nossas ações, isto foi feito, pelo, poder, do nosso, grandioso, Rei Jesus, em nós, através, do Espírito Santo, nós, não precisamos, temer a Satanás, a primeira menção, a Satanás, do seu demônio, principalmente, se essa menção, for feita, num ambiente, que pode, contribuir, para gerar medo, no coração, das pessoas, essa primeira reação, é que as pessoas, ficam, incutidas, de muito medo, se envolver, com coisas do culto, deixa isso, para, os mais, fanáticos, deixa isso, para outras pessoas, eu não quero, quero ver uma vida, cristã, assim, bem equilibradinha, sem grandes problemas, sem grandes coisas, eu não sei, se isso é possível, porque mais cedo, ou mais tarde, nós vamos nos defrontar, com situações, promovidas, pelo próprio inimigo, mas, nós, ao invés de nos rendermos, a esse medo, devemos nos lembrar, das verdades, das escrituras, e pedir, que a graça, de Deus, renove, e fortaleça, a nossa fé, vejam só, o que ele nos diz, em João 4, versículo 4, que é maior, aquele que está em nós, se referindo ao Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, se referindo, aos espíritos maus, o Senhor nos diz ainda, em 2 Timóteo 1,7, que Deus, não nos deu, um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de susto, diante daquilo, que o inimigo tenha, a querer, fazer, para nos assustar, mas um espírito de poder, de amor, e de moderação, irmãos, vamos guardar isso, no nosso coração, ainda que nós estejamos, vivendo, uma situação, onde essas verdades, aparentemente, sejam necessárias, mas vamos guardar isso, o Espírito Santo, que vive em nós, é mais poderoso, que o inimigo, ele é aquele, que nos deu, coragem, ou poder, amor, e moderação, ele nos salvou, com uma santa vocação, ele destruiu a morte, e trouxe a luz, a vida, e a imortalidade, pelo Evangelho, às vezes, a minha fé, está tão débil, eu tenho que olhar, para passagens assim, e pedir, para o nosso, amado, autor da fé, Jesus, autor e aperfeiçoador, hoje, Jesus querido, me dá, me dá graça, renova a minha fé, estou tão, tão seco, estou tão, vacilante, na minha fé, e sabe o que ele faz? Ele, reforma a nossa fé, ele dá força, ele instila novo vigor, e nós cremos nele, pelo seu grande poder, ele é o autor, da nossa fé, e nós, recebemos com alegria, essa palavra, onde ele nos diz, lá no verso 28, em nada, estáis, ou deveis estar, atemorizados, pelos adversários, em nada, em nada, queridos, a palavra do Senhor, nos indica, que a intimidade, com o Senhor, é fundamental, se nós quisermos, ser participante, desse ministério, de expulsão, de demônios, e de outros ministérios, que ele, quer que todos tenhamos, que é o testemunho, o louvor, ao Senhor, o aconselhamento, segundo a palavra do Senhor, e nós temos falado, muitas vezes, apenas vou mencionar, por alto, o fato, de que o Senhor, deseja nos ver, ligados à videira, conhecedores do fato, de que tudo, que nós, necessitamos, todos os recursos, estão nele, no Senhor Jesus, ele quer nos ver, nos consagrando, diariamente ao Senhor, nos negando, a nós mesmos, tomando a nossa cruz, e seguindo a ele, ele quer nos ver, no seu altar, nos oferecendo, como sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus, esse é o nosso culto, a ele, e dessa forma, ele vai nos abençoar, para que a nossa mente, não fique formatada, as coisas deste mundo, mas, ele vai nos, transformar as mentes, para que nós pensemos, como ele, a vivermos, como o Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo, vidas de vigilância, vidas de oração, vidas dedicadas, ao reino de Deus, a obra do reino de Deus, ele nos diz a palavra, nos diz em 1 Coríntios 15, 57, 58, graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meus irmãos, sede firmes, e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é vão no Senhor, nós seremos avaliados, segundo as nossas obras, quando o Senhor voltar, aquele que tem fé verdadeira, é aquele que vai se expressar, através de obras feitas, em amor ao Senhor Jesus, a palavra nos explica, e nos conta, que existem certos demônios, que não podem ser expelidos, a não ser com oração em jejum, todos se lembram, quando Jesus expulsou o demônio, daquele menino, lá descendo do monte, da transfiguração, em outras circunstâncias, ela nos indica, que Deus quer, que os cristãos, falem diretamente, aos demônios, nós lemos, o exemplo de Paulo, não é, com a jovem, possessa em Filipe, em Filipos, o Elimas, o encantador, naqueles casos, Paulo não convocou, uma reunião de oração, jejum, por parte da igreja, nem nada, ele se dirigiu, diretamente ao inimigo, e ele o expulsou, sim amados, nosso Pai Celeste, nos encoraja, a buscarmos, o poder do Espírito Santo, e a entrar diretamente, em conflito, com as forças, demoníacas, e desta forma, ele nos concederá, o privilégio, de participar, de uma obra, de consequências, eternas, e a alegria, de triunfar, sobre o poder, destrutivo, de Satanás, e de seus demônios, na vida das pessoas, em muitas situações, a partir daí, o Senhor, vai abrir portas, para a evangelização, aquele, de quem, um demônio expulso, aquele que sai, de debaixo, de uma opressão, grave, de Satanás, aí ele deve ser, anunciada, a salvação, do Senhor Jesus, lembrando, de que muitas vezes, um demônio sai, mas se, ele, passa, de volta, para olhar, aquele indivíduo, e dentro dele, não habita o Espírito Santo, ele volta, e a situação, fica pior, porque ele pode trazer, até outros, espíritos, piores, sobre a vida, desta pessoa, na verdade, irmãos, a prática, na prática, a autoridade, do cristão, para, repreender demônios, deve se expressar, com orações, breves, e simples, cheia de poder, e fé, no Senhor Jesus, simples, mandando, você saia, em nome, de Jesus, não é necessário, grito, não é necessário, palavras especiais, decoradas, é necessário, uma ordem, de um servo, revestido, pelo poder, do Espírito Santo, nós devemos fazer isto, quando o Espírito Santo, de Deus, sugere, que existe, alguma influência, demoníaca, numa pessoa, eu fui procurado, por uma pessoa, uma irmãzinha, muito querida, nossa, depois da pregação, domingo passado, dizendo, pastor, tenho impressão, que uma pessoa, na família, ela, eu tenho impressão, que ela tem, ela tem um demônio, e, ela citou, alguns pontos, a semana passada, nós vimos, as características, de pessoas, endemoninhadas, ou pessoas, de baixa e severa, opressão, pelo inimigo, e ela citou, algumas características, e foi através do WhatsApp, e eu imagino, que ela estivesse trabalhando, a comunicação, não foi tão completa, e eu dei, a melhor resposta, que eu podia dar, na época, eu falei, me parece, que essa pessoa, ela, ela é o que você está falando, ela tem sido assim, porque, na verdade, ela nunca conheceu, a salvação de Jesus, mas a irmãzinha, completou, a informação, agora, numa cartinha, WhatsApp, bem mais longa, mais detalhada, e eu vi, com muita clareza, que eu tenho, que estar orando, e pedindo ao Senhor, uma oportunidade, talvez, de me encontrar, com essa senhora, junto com a irmã, ou, que o Senhor, leve alguém, porque essa pessoa, anda blasfemando, de Jesus, blasfêmia, é uma marca, registrada, de Satanás, ela blasfema, contra crentes, em Jesus, ela blasfema, do nome do Senhor Jesus, e, o Espírito de Deus, antes do que ele fez, ao meu coração, ele o fez com essa irmãzinha, que é uma serva, tão preciosa, uma ovelhinha, nascida de novo, há pouco tempo, mas já, com o discernimento, que o Espírito Santo, deu a ela, louvado seja Deus, por isso, e nós estamos orando, por essa causa, muitas vezes, nós temos que, nos acercar, de pessoas, que, precisam, de um elemento, de repreensão, verbal, de forças, do inimigo, que estão atuando, sobre a sua vida, um exemplo, eu li, esse exemplo, de um escritor cristão, eu acho que vale a pena, nós pensarmos, imagine um pai, um pai, que, ao orar, por seu filho, ele, vem a sua lembrança, que esse filho, tem sido, um filho, que está vivendo, na preguiça, que está vivendo, uma vida cheia, de raiva, de rebeldia, de vícios, etc, bom, como bom pai, ele não deve, se furtar, a ensinar, e a disciplinar, o filho, segundo, os caminhos, propostos, na palavra do Senhor, mas, não são poucas, as vezes, que esta oração, se prolonga, esse sofrimento, se prolonga, por muito tempo, por tempo maior, sabe por quê? Porque, não existe, uma sensibilidade, a voz do Espírito, de Deus, que está revelando, que nessa criança, nesse indivíduo, filho, no caso, está um espírito, de rebelião, contra Deus, a rebeldia, às vezes, excede, aquilo, que o homem faz, ou a preguiça, excede, ou o ódio, a raiva, o vício, são subprodutos, de forças demoníacas, estava mencionando, nosso grupo, na sexta-feira, como existem exemplos, aqui e ali, eles não estão longe, de nós, onde nós podemos, identificar, que é muito mais, do que, a maldade natural, do homem, que está em questão, fazem alguns anos, já, talvez, 20 anos, algo assim, creio que nós, já estávamos nesse país, eu li uma notícia, que me deixou assim, arrepiado, de um grupo, de pessoas, que entraram, um grupo pequeno, que entraram, um McDonald's, na Califórnia, uma cidade da Califórnia, e ali, não só eles roubaram, não só eles, eles vandalizaram, o lugar, mas eles, torturaram, as pessoas, de uma forma, absolutamente, que excede, aquilo, que é a maldade, do coração humano, eles tomaram, lápis, e eles furaram, os tímpanos, das pessoas, num requinte, de demoníaco, de prazer, isto não é humano, isto não é, isso são marcas, são pegadas, do inimigo, o assassinato, de Sharon Tate, aquela linda atriz, de cinema, esposa, de Roman Polanski, produtor, quantos vão se lembrar, que ele crie na década, de 70, quando o grupo satânico, de Charles Manson, entrou naquela mansão, que tinha ali, um grupo de pessoas, os requintes, de barbaridade, com o qual mataram, escreveram com sangue, isto não é do homem, isto transpõe, aquilo, que é a maldade, do homem, são exemplos, de possessão, do inimigo, e contra eles, o Senhor Jesus, quer levantar, os seus servos, que o levam, a sério, que andam, nos seus caminhos, quando expressões, como estas, ocorrem, na nossa própria vida, vocês todos, já tiveram, eu já tive, situações, onde, fomos tomados, por um medo irracional, um medo, um pavor, eu sei da história, de uma pessoa, que estava no banho, uma senhora, no banho, com ela, com a filhinha, pequenininha em casa, e foi tomada, de um pavor, de um, um sentimento, inexplicável, de pavor, ela disse para mim, eu tinha a impressão, se abrisse os olhos, eu ia ver alguma coisa, ali, ainda bem que não abri, e ainda bem que naquela hora, eu comecei a aclamar, pelo nome de Jesus, e a cantar, hinos de louvor ao Senhor, e aquela impressão, se foi, e ela desapareceu, e a paz, voltou a reinar, no meu coração, ela estava sozinha, em casa, à noite, com a sua filhinha, e seu marido, dando plantão, no hospital, cirurgião de transplante, não vou falar o nome, de quem é, mas, as coisas, acontecem dessa maneira, e tem uma outra situação, as crianças selvagens, dentro de casa, tomadas de um espírito, e de repente, quebra uma coisa, de repente, vaza uma coisa ali, outra, telefone, tocando, o cachorro, morde outro cachorro, e abrir, são situações, onde nós, clamamos pelo Senhor, Jesus, é claro, nós clamamos para ele, Senhor, dá-nos a tua bênção, mas, não poucas vezes, irmãos, ao notar no nosso coração, uma dureza, para perdoar alguém, um sentimento de aspereza, uma ganância, que ultrapassa, aquilo que, normalmente, nós temos no coração, uma lascivia, de tal força, que nos põe envergonhados, ao passarmos diante de um espelho, além de orarmos, e pedirmos o perdão, por nosso pecado, que é a misericórdia do Senhor, e o poder para superá-los, irmãos, eu quero ensiná-los, pela palavra do Senhor, pelas escrituras, que eu estou dizendo aqui, em situações, como esta, que você considere, uma opressão do inimigo, ao seu redor, e você, com simplicidade, sabendo que você, eu, somos, filhos, do rei, vencedor, que trucidou, os planos de Satanás, da cruz, nós podemos, erguer a voz, mansamente, dizer, por exemplo, se a questão é medo, espírito do medo, em nome de Jesus, eu lhe ordeno, que vá embora daqui, e não volte mais, saiba que você, não tem nada em mim, eu vivo, na vitória, que Jesus teve, sobre você, lá, na cruz, do calvário, irmãos, isso tem que ser trazido, para a prática, diária, de todos nós, porque nós, temos sido, submetidos, a tantas formas, de opressão, não é verdade isso, irmãos, opressão, nos nossos pensamentos, opressão, naquilo, que nos cerca, e, o sangue, de Jesus, já foi vertido, lá na cruz, para, nos arrancar, das mãos, de Satanás, e Jesus, agora, nos concede, o seu poder, para seguirmos, a sua obra, gloriosa, de derrotar, de expulsar, o inimigo, das nossas almas, sempre que ele, possa se aproximar, de nós, ou, em situações, em que pessoas, não conhecem, o Senhor Jesus, sejam, possessas, pelo inimigo, nós podemos, sem medo, vivendo, uma vida, de santidade, pela graça, do Senhor, nós podemos, de cabeça erguida, determinar, e expulsar, que esses espíritos, malignos, sejam, apartados, das pessoas, a quem ele está, perturbando, última parte, da nossa pregação, de hoje, é que, conforme eu disse, Jesus, esmagou, a cabeça, da serpente, e eu achei, muito interessante, estava compartilhando, com o pastor Jonas, eu nunca havia, pensado nisso, mas, eu estava ouvindo, um pastor, a quem, eu, eu não conheço, pessoalmente, mas, eu tenho, assim, uma grande, admiração, pela sua, didática, a sua, sobriedade, seu, profundo, conhecimento, bíblico, que, orienta os irmãos, a, abrirem o seu, youtube, e, assistirem, pregações, do pastor, Augustus Nicodemus, um, pastor, presbiteriano, da cidade, de Goiânia, e, homem, muito sábio, uma fonte, de inspiração, realmente, como a graça de Deus, é maravilhosa, e, tem produzido, servos, tão, tão, preciosos, como, esse pastor Nicodemus, e, eu vou, contar para vocês, essa referência, essa ilustração, que ele fez, que, em algumas situações, a cobra, ela, tem a sua cabeça ferida, e esmagada, mas, tecnicamente, ela está morta, porque se matou o cérebro dela, mas, existem, assim, como, que, impulsos nervosos, extertores nervosos, impulsos, que vão pelo corpo, daquele animal, e, ela fica, como, que, se agitando, como, que, um chicote, e, batendo, de um lado, e, do outro, e, depende, da dimensão, da cobra, uma pessoa, tem que se manter distante, até que aquilo, cesse, até que a morte, se instale também, no corpo, do animal, ferido, não é verdade? E, o pastor Nicodemus, ele usa isto, como, uma ilustração, quando a palavra do Senhor, diz que Satanás, está chicoteando, ele está cheio de ódio, e, ele deseja, ele já foi derrotado, a vitória já foi dada, pelo Senhor Jesus, e, ele cheio de ódio, o que ele deseja, é causar, o maior número, de estragos, que ele possa causar, ainda que derrotado, ainda que morto, ele deseja, roubar, matar, e destruir, até que, ele esteja lançado, no lago de fogo, de enxofre, onde ele vai sofrer, por toda a eternidade, um bom exemplo, mais próximo de nós, para mim, pelo menos, eu não tenho muita proximidade, com cobras, nunca tive, mas, é um exemplo histórico, sobre o qual, eu posso, sobre o qual, eu posso devagar, mais à vontade, porque, é do meu conhecimento, vejam só, o famoso dia D, o D-Day, foi quando ocorreu, a invasão, da costa, da Normandia, o maior movimento, naval, da história, da humanidade, ocorreu ali, quando, no dia 6 de junho, de 1944, as forças aliadas, tomaram, aquela região, e, desta maneira, era de tão grande importância, estratégica, que, dizem os historiadores, naquele dia, foi então, quebrada, a espinha dorsal, do nazismo, o nazismo, naquele dia, ele foi derrotado, não havia, nenhuma possibilidade, mais, de que a Alemanha, nazista, fosse vencedora, naquele conflito, aquele, movimento, liquidou, com todas, as pretensões, da Alemanha, nazista, de ser vencedora, bem, a guerra, não acabou, no dia 6 de junho, de 1944, a partir, deste dia, até, a rendição, final, da Alemanha, formal, que foi chamado, o dia V, dia V, da vitória, todos lembram, da cara, do velhinho, ministro Winston Churchill, da Inglaterra, com o seu dedinho assim, em forma de V, até que isto, fosse atingido, e isto só ocorreu, no dia 8 de maio, de 1945, quase um ano depois, 6 de junho, 44, dia D, e o dia V, 8 de maio, praticamente, 11 meses, depois, neste dia, então, as forças nazistas, elas, se renderam, completamente, bandeira branca no ar, não mais armas, e eles foram submetidos, então, aquilo que um derrotado de guerra, tem que ser submetido, mas, durante esse intervalo de tempo, entre o dia D, 6 de junho, de 1944, e o dia V, 8 de maio, de 1945, as tropas nazistas, elas, trataram de fazer, o maior número, de danos possível, nos países da Europa, onde eles se encontravam, eles bagunçaram, eles mataram, eles oprimiram, eles roubaram, eles destruíram, eles, o que for possível, aqueles soldados, sob comando de seus superiores, fazer, para causar dano, e causar dor, eles o fizeram, nesse intervalo, por um exemplo, muito triste, e alguns de vocês vão saber, sobre quem estou falando, esse pastor, Dietrich Bonhoeffer, um servo do Senhor, que se encontrava preso, ele foi morto, enforcado, no dia, 9 de abril, de 1945, dias antes, dias antes, 30 dias, antes, do, da rendição final, da Alemanha, e muitas outras coisas, atos de vandalismo, e assim por diante, assim por diante, como que, por puro ódio, por puro despeito, por não rendimento, reconhecer, a sua derrota, que de fato, ocorreu, no dia D, naquele período, então, nós vemos, que, toda, todo o cuidado, e toda a proteção, eram recomendados, ao povo europeu, cuidado, cuidado, porque, a guerra, formalmente, ainda não acabou, no livro de Efésios, capítulo 6, entre os versículos, 10 e 20, o Senhor descreve, a armadura do cristão, que basicamente, consiste, em um artefato, para a nossa defesa, contra as forças, do maligno, ouviram bem, o que eu falei, defesa, contra o inimigo, eu já falei, sobre o ataque, eu falei, sobre o grande ataque, a grande vitória, conquistada, lá na cruz, onde a cabeça, da serpente, foi esmagada, eu falei, sobre o Senhor, concedendo ao seu povo, a graça, que nos permite, andar em santidade, cheia do Espírito Santo, de Deus, que nos confere, o poder, de decretarmos, a expulsão, o afastamento, a repreensão, ao inimigo, e aos seus demônios, isto é ataque, contra as forças, do inimigo, e agora, quando nós, olhamos para o livro de Efésios, que nos deu, um resumo, sobre a graça de Deus, nos deu, a lei, do reino, para que nós, a cumpramos, e, a graça, que nos dá, o poder, para cumprirmos, ele, segue adiante, no capítulo, no capítulo 6, no texto, de 10 a 20, dizendo, estas palavras, contando para nós, que, nós, precisamos saber, que, o Senhor, deseja, ele, nos alerta, que, devemos, nos, proteger, sobre, um dano, que o inimigo, ainda, possa nos causar, espiritualmente, nós, estamos, naquele intervalo, entre o dia D, e o dia V, entende bem, a comparação, que nós, estamos trazendo, para os irmãos, nós, estamos, naquele período, onde o inimigo, já perdeu, mas, onde ainda, ele pode fazer, grandes estragos, e ele faz, principalmente, aquelas pessoas, que, desconhecem, a importância, de, inclinar, os seus ouvidos, e ouvir, a palavra do Senhor, deixa eu ler, para você, esse trecho, com, algumas, breves, considerações, o Senhor, nos diz assim, finalmente, isto é, mostradas, a lei, do reino, e a graça, que nos capacita, a cumpri-la, finalmente, o Senhor, diz, fortaleçam-se, no Senhor, e na força, do seu poder, fortaleçam-se, no Senhor, não é a sua força, não é a sua autoajuda, não são os cursos, que você faz, estou falando, de algo, sobrenatural, algo, que não é, do homem, estou falando, algo, que Deus, destina, a pessoas, que leem, que fazem, as suas faculdades, que se dedicam, a aprender, a palavra de Deus, a pastores, ministros, diáconos, estou falando, algo, que ocorre, com eles, e que ocorre, igualmente, pela disposição, da graça de Deus, a pessoas, absolutamente, não treinadas, não educadas, que não sabem ler, não sabem escrever, e que querem viver, na presença do Senhor, isto é operação divina, e ele diz, busquem força, no Senhor, e no seu forte poder, revistam-se, de toda armadura, de Deus, toda, guarda essa palavra, não para usar depois, para usar desde agora, armadura, só é armadura, que nos protege, se ela for usada, de uma forma integral, ele vai nos contar, fazendo uma alusão, as peças da armadura, de um soldado, romano, na antiguidade, que era, a figura mais familiar, do mundo, para Paulo, e para as pessoas, que viviam na sua época, e que conviviam, com esta realidade, de destacamento, do exército romano, presentes, em toda a face da terra, onde eles viviam, para nós, não é tão conhecido, mas ele nos ensina, que armadura, desde, aquilo que singia, os seus corpos, até, o, o protetor, o peitorio, o breastplate, que protegia, contra, as flechas, uma dura, carapaça, de, uma couraça, para proteger, o corpo, o tronco, superior do indivíduo, até os sapatos, que ele devia usar, as sandálias, para poder, andar livremente, pelos campos de batalha, até a proteção, sobre a sua cabeça, até o uso, de, um, escudo, para protegê-lo, contra setas, inflamadas, ou não, inflamadas, que o inimigo, podia remeter, e, uma espada, com a qual, ele iria lutar, corpo a corpo, contra aqueles, que viessem contra ele, essa, se faltar uma peça, isto não é chamado, armadura, porque, fica algo vulnerável, que não pode ficar, vulnerável, o intento da armadura, é ser, total, e eu gostaria de dizer, para os irmãos, que me ouvem, com atenção, em cujos corações, a palavra vai cair, como a semente, que caiu em boa terra, e vai dar muito fruto, que para que fiquemos firmes, contra as ciladas do inimigo, as ciladas, lembram da cobra, os movimentos, do inimigo derrotado, que está querendo, causar problemas, para mim, e para a sua vida, a forma de nós, nos defendermos, contra ele, primeira coisa, é nós, não ficarmos, olhando ao nosso derredor, e buscando, bodes expiatórios, humanos, ah, esse é meu vizinho, que não tem jeito, ah, esse aqui é outro, não perca tempo, com isso, não perca tempo, com isso, depois, de ter, tido a clara visão, da parte do Senhor, do Espírito Santo, de Deus, que vive no teu coração, dizendo, filho, você ore esse respeito, você se cuide, isto é a influência, do maligno, não perca tempo, não perca tempo, ficando com, com amargura, contra pessoas, que foram injustas, contra você, não perca tempo, porque a tua luta, a palavra diz, em um bom português, não é contra carne, e sangue, não é, a tua luta, é contra demônios, e ele usa aqui, expressões, todas elas, descritivas, dos demônios, as séculas de Satanás, príncipes, deste mundo, de trevas, hostes espirituais, da iniquidade, e assim por diante, e pela terceira vez, ele nos diz, tomem portanto, toda a armadura de Deus, não deixem faltar, nem uma peça, eu não vou fazer, nenhum paralelo, entre as peças da armadura, e aquilo que não pode faltar, porque na realidade, o que Paulo queria comunicar, não era um conhecimento, armadurístico, o que ele queria colocar, era a necessidade premente, de nós buscarmos, da graça de Deus, estas seis qualidades, e estas duas atitudes, que eu vou descrever para vocês, brevemente, primeira coisa, nós temos que viver, na verdade, a palavra do Senhor nos diz, em Salmo 51, que Deus se agrada, da verdade, no íntimo, provérbios capítulo 13, 28, o Senhor nos diz assim, aquele que encobre, as suas transgressões, jamais prosperará, jamais, o negócio de ficar pondo, culpa nos outros, desculpindo, vivendo uma mentira, isto, não, é bom, isso te faz vulnerável, aos ataques, de Satanás, negar os seus próprios pecados, tentar encobri-los, o Senhor diz, você está se enganando, a você mesmo, você está blasfemando, contra Deus, 1 João capítulo 1, nós conhecemos tão bem, essa passagem, então, Deus ama, aquele que é verdadeiro, ore, de forma, a sentir-se, envergonhado, das suas palavras, que você fala para Deus, você já pensou nisso antes? Deus, eu tive vontade de, três pontinhos, Senhor, eu senti, três pontinhos, e conte para o Senhor, sem qualquer embelezamento, linguístico, aquilo que você, tem que falar, existe, humilhação, envolvido nisso, e bendita é a humilhação, que nós, sentimos, quando falamos com o Senhor, porque ela realmente, ela configura, um coração arrependido, e nós precisamos, viver, na verdade, e a palavra do Senhor, nos conta, se nós, confessamos o pecado, ele nos justifica, quando ele nos fala, sobre, a couraça da justiça, ele não está falando, em pessoas, muito determinadas, que fizeram um voto, tão forte, na virada do ano, que eles vivem, cheios de justiça, até hoje, dia, não lembro mais, que dia hoje, dia nove, de agosto, já viveu, oito, quase oito meses, é, incompleto, a justiça, isso não existe, nós vivemos, na justiça, por sermos, justificados, pelo Senhor Jesus, e ao percebermos, e ao nos alegrarmos, neste, ser, tão maravilhoso, e bondoso, que é o nosso Deus, nós temos, o desejo, de não pecar, a única coisa, que nos move a isso, é, a figura, do próprio Deus amado, que nos, convida, ao, arrependimento, e assim, que nós vivemos, vidas justas, e o Senhor, nos diz, sobre, nos prepararmos, a preparação, do Evangelho da Paz, talvez, seja o elemento, mais difícil de explicar, mas que tem, uma forma simples, de nós compreendermos, preparar-se para, todo mundo sabe, nós nos preparamos, para, um passeio, para uma prova, na escola, nós nos preparamos, nós nos preparamos, nós passamos a vida, nos preparando, para, tantas coisas diferentes, gente, o Senhor fala, prepare-se, do Evangelho, tenha, em você, nas suas atitudes, a preparação, desse Evangelho, que é o Evangelho da Paz, isto significa, nós, caminharmos, de forma, que a nossa vida, seja coerente, com o Evangelho, do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, nos ensina, um número de coisas, lá no Evangelho, nós estamos lendo, os Evangelhos, todos os dias, os irmãos, têm se apresentado, é tão bom, nós, podermos, rememorar, aquilo que Jesus, nos diz, a sua verdade, e nós, olharmos para ela, e sempre, que existe lá, um ponto, onde nós, nos vemos, fora do plano de Deus, o que o Senhor, deseja dizer, Senhor, eu preciso da tua graça, nessa área, eu preciso viver, em vitória, mas não é só isso, o preparar-se, para, o Evangelho da Paz, preparar-se, no Evangelho da Paz, consiste, em nós, contarmos, para os outros, aquilo, que nós, de graça, recebemos, significa, de graça, darmos, aquilo, que nós recebemos, contar, para as pessoas, eu sou um pecador, eu como você, como todos nós, mas a graça, do Senhor Jesus, me alcançou, e o seu sangue, me purificou, de todos os pecados, este é o Evangelho, de Jesus, e este é o Evangelho, que nós devemos, proclamar, sem qualquer, constrangimento, o Senhor Jesus, nos diz, a palavra do Senhor, nos diz, nesse mesmo trecho, sobre a fé, sobre o escudo da fé, e ele usa, uma palavra, que me sugere, que este é, o elemento, mais vital, quando ele diz assim, tomando sobretudo, tomando de uma forma, mais importante, tomem, o escudo, da fé, com o qual, podereis apagar, todos os dardos, inflamados, do maligno, escudo da fé, fé, fé é essencial, irmão, você pode falar, das suas boas obras, da sua bondade, da sua delicadeza, do seu carinho, até do seu amor, me desculpe, mas fé é essencial, fé é essencial, sem fé, nós murchamos, sem fé, nós somos um soldado, sem escudo, com escudo baixo, pronto a receber, as flechadas, do inimigo, ah, mas eu ando tão sem fé, pastor, você falou pouco tempo atrás, que às vezes, se sente frio na fé, louve a Deus por isso, ele é o que nos diz, na sua palavra, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, ele nos conta a realidade, que Jesus, ele é o autor da fé, deixa eu repetir isso, para vocês outra vez, nós não temos, que nos orgulhar, eu sou um homem, eu sou uma mulher, cheia de fé, não, nós temos que ser, pessoas humildes, que se achegam, a graça do Senhor, diariamente, para que ele renove em nós, a fé, que é essencial, para que nós, caminhemos vitoriosamente, ele nos fala, sobre o capacete da salvação, eu tenho feito, enquetes assim, no meio do povo, e é tão grande, o número de pessoas, que por situações, tão diversas, nas suas vidas, aqui ou ali, mais ou menos frequente, de uma forma, mais ou menos, duradoura, dão ouvidos, ao inimigo, que os acusa, de jamais terem sido salvos, ou de terem perdido, jogado fora, a sua salvação, e são pessoas, que vivem sem, um horizonte, sem alegria, da salvação, talvez, fascinados, com aquilo, que nos cerca, e nós todos, vivemos num mundo, cheio de fascínios, materiais, de prazeres, de popularidade, que nos são oferecidos, e nós, perdemos de vista, o fato, de que é lá, que está, o nosso tesouro, como escreveu, Sérgio Pimenta, naquele lindo corinho, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor, o crente, que não tem, a visão renovada, diariamente, de que, ele é um cidadão, do céu, ele tende a construir, as suas tendas, neste mundo, tenebroso, em que nós vivemos, e ele se torna, um crente carnal, frio, sem vibração, e sem louvor, salvação, esperança da salvação, que se renova, em cada um de nós, diariamente, e finalmente, ele nos diz, a espada do espírito, essa espada preciosa, com a qual, nós defendemos, e atacamos também, as forças do inimigo, que nos revela, ao coração, aquilo que nós somos, ela nos conta, profundamente, a nossa natureza, como ela é, ela nos revela, o que nós devemos fazer, a palavra do Senhor, é luz, para o nosso caminho, nós não podemos passar, um dia sequer, irmãos, sem nos dedicarmos, a leitura, dedicado, a leitura, isso não é, hoje eu já li, vou ler 10, 15 minutos, eu estou de olho no relógio aqui, seu coração, não está nem aí, está lendo, só para parecer religioso, não faça isso, há muito mais, que Deus quer lhe dar, quando você medita, na palavra do Senhor, e finalmente, tendo dito isto, existem duas, atitudes, do soldado, cristão, uma delas, é a oração, oração, em todo o tempo, Jesus disse, orai sem cessar, uma atitude, de oração, o tempo todo, conversando com o Senhor, Senhor, isso aqui, ali, tudo, e tendo em mente, a presença do Senhor, Senhor, o que o Senhor pensa disso, o que o Senhor me aconselha naquilo, andando em oração, e a segunda atitude, vigilância, vigilância, com toda perseverança, porque a palavra do Senhor, nos diz, que o inimigo, ele é, esse, leão, que ruge, ao nosso redor, e nós precisamos vigiar, contra ele, um leão, rugindo ao nosso redor, buscando, a quem, possa tragar, lá, mas isso acontece só com certos crentes, leão, rugir, tentação, não, a palavra do Senhor diz assim, estes mesmos sofrimentos, estão se cumprindo, entre todos, os vossos irmãos, no mundo, nós todos, somos tentados, por muitas coisas, o inimigo, seja comparado com o leão, ou com a cobra, nos seus estertores, com o que você quiser, com os exércitos nazistas, seja o que for, ele não perdeu de vista, o seu ofício, de querer nos ferir, nos roubar, matar, e destruir, por isso o Senhor nos diz, nos consola, dizendo, que ele, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus, nos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, nós sofremos um pouco, somos testados, sofre, dói, choramos, mas depois, ele mesmo, o Deus de toda a graça, que em Cristo, nos chamou a sua eterna glória, Ele mesmo, nos há de aperfeiçoar, confirmar, e fortalecer, e a vitória, desta guerra, é certa, ela é ganha, pelo poder, da graça, do Senhor Jesus, foi uma alegria, ter compartilhado com vocês, durante todo esse período, e se o Senhor me abençoar, com uma boa capacidade de síntese, a minha intenção, já que os assuntos, ficaram tão distantes, uns dos outros, ao longo de, queriam que, 15 semanas, algo assim, é, a minha intenção, para que você saiba, no próximo domingo, se Deus os abençoar, com vida, com saúde, e com capacidade de síntese, nós vamos trazer, de uma forma, resumida, porém, muito profunda, é, o tema, de a guerra espiritual, para que isso fique, como um patrimônio, nos nossos corações, para que nós guardemos, com zelo, a palavra do Senhor, no nosso coração, porque esse tema, é, de tão grande relevância, Deus abençoe a todos vocês, eu os amo, no amor de Jesus.